Você não tem nada pra reclamar de mim? Eu sou um ótimo marido. Você tem tudo comigo. Dinheiro, carro, tudo. Eu te dei carro, celular. Eu não quero nada disso, Pedro. Você não entende que o que eu quero é só atenção. Isso é o mínimo. E o mínimo você não pode me dar. Wiliane? Wiliane? Oi, Donaline. Oi, tudo bem com você, minha amiga? Ah, você tá feliz, hein, Donaline? Ah, tô demais. Você sabe, né? Eu amo vir pra esse lugar. Eu sinto uma paz aqui, assim, indescritível. Mas eu queria te pedir uma coisa, sabe? Você sabe que meu marido custa vir, né? Só fica trabalhando. E hoje eu quero uma noite bem especial com ele. Quero que você prepare aquela cervejinha que ele gosta, deixa no jeito. E aqui ele tira gosto também. Um queijinho, tal, um salaminho. Aí você deixa tudo preparado, porque hoje eu quero uma noite bem especial com ele. É só isso, minha linda. Então, eu vou fazer lá, viu? Obrigada, viu? Amor. Oi? Tava ali resolvendo uns negócios. Ai, amor, você o tempo inteiro resolvendo uns negócios. Você não para de trabalhar um minuto. A gente chegou aqui, olha, pra você ver que lugar lindo. Meu amor, deixa eu te falar. Eu preciso trabalhar. Você sabe como é que é, ué. É. Mas aqui... Ah, eu queria te levar, sabe aonde? Lá na represa. Faz tanto tempo que eu não te mostro como é que tá lá. Nem eu sei como é que tá. Nossa, eu tô doida pra ir lá e eu não sabia realmente como é que tava a água. Vamos lá, então, ver? Vamos lá, porque eu ainda tenho uma surpresa bacana pra você hoje. Ai, eu amo aquele lugar, amor. Vamos sim. Ai, amor. Eu amo tanto esse lugar. Eu amo vir pra cá. Mas você nunca tem tempo. Você só fica trabalhando. Só as coisas tá tudo jogada. Amor, você sabe como é que é. Eu preciso trabalhar, senão eu não vou conseguir ter lugares assim pra gente ir, entendeu? Mas o que adianta? Trabalhar, trabalhar e nunca poder curtir? A gente nem vem aqui. Olha como é que é lindo. Pois é, meu amor. A gente precisa cuidar mesmo daqui. Eu te prometo, tá? Tá bom. Eu te prometo que eu vou ser mais presente. Vou, sabe, ter mais tempo pra você também. Tá bom, amor. Me perdoa. Mas vamos lá que eu tenho mais uma surpresinha pra você. Surpresa? E essa vai ser top. O que que vai ser dessa vez? Ai, ai, viu? Tá tão lindo lá embaixo. A gente tem que aproveitar mais. Amor, que carrete? Então, minha vida, esse carro é a surpresa que eu tenho pra você. Ai, não, amor. Você tá falando sério? Eu comprei pra você. Tá aqui. Amor, obrigada. Você merece. Obrigada, meu amor. Me desculpa, tá? Eu vou tentar ser mais presente. Eu sei como é que é difícil pra você. Eu só vivo trabalhando, viajando. Eu quero que você me perdoe por isso. Tá bom, amor. Eu só queria um pouco mais do seu tempo, da sua atenção. Mas obrigada. Eu adorei o carro. Gostou? Amei. Tô na linha. Boa, cara. Eu tô fazendo petisco lá, mas tá faltando frango. Preciso comprar, será? É, eu vou mandar buscar, então. É, peraí. A senhora tá tocando aqui. Ele ama aquele franguinho, né? E que é isso? Acabei de ganhar. Oi, Tiago. Tudo bem? Uma urgência? Eu vou precisar ir aí? Não. Não, claro que eu vou. Trabalho em primeiro lugar. Não, tá bom. Já tô me organizando aqui, tô descendo pra ir. A gente vai no seu carro mesmo? Beleza, eu vou no meu carro aqui e a gente encontra. Tá bom? Falou, Tiago. Um abraço. Amor, deixa eu te falar. Surgiu uma imprevista que eu vou ter que dar uma viajada, coisa lá da empresa pra organizar, entendeu? Não, não, amor. Eu vou ter que ir com urgência. Hoje não, por favor. Eu preparei uma noite especial. Ela tá fazendo tirar gosto que você gosta. Não, amor. Você vai me desculpar. Eu não posso deixar esse negócio de lado. Eles precisam de mim lá. Entendeu? Aproveita seu presente. Pô, acabei de te dar um carro. Acabei de te dar um carro. Mas o que vale esse carro se você nunca tem um minuto pra mim? Que minuto eu preciso ir, tá? Tá bom? Ó, você cuida aí dos treinos. O que foi? Ô, senhor Pedro. Ela gosta tanto da sua companhia. Fica com ela. O que você tá intrometendo no meu relacionamento? Ela me entende muito bem, né, Aline? Ó, dê um carro pra ela agora. Tô indo, viu? Tchau, tchau. Te amo. Tchau pra vocês. Tchau. Ai, dona Aline, não fica assim, não. Ai, é. Vamos ver esse carro maravilhoso. É sempre assim, Eliana. É sempre assim, sabe? Ele me enche de presente, mas nunca me dá um minuto da sua atenção. Eu achei que hoje ia ser uma noite especial, mas mais uma vez eu vou ficar sozinha. Não, eu vou bem ir, ok? Hoje a gente vai se divertir juntas. Obrigada. Oi, Eliana. Boa noite. Oi, senhor Pedro. Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu acabei de chegar e eu trouxe uma surpresa pra mim. Onde que ela tá? É que ela me gosta, senhor Pedro. Nossa, eu espero que ela goste. Vai gostar demais. Obrigada. Terminei, viu? Tá. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você chegou. Olha quem chegou. Olha que saudade que eu tava, amor. Nossa. Tá tudo bem? Tá tudo bem com você. Como é que foi a viagem? Foi ótimo. Deixa eu te falar. Feliz aniversário de casamento. Eu não esqueci, tá bom? Eu sabia que você não ia esquecer, meu amor. Você é sempre tão atencioso. Te amo muito. Te amo muito, muito, muito. E eu trouxe um presentinho pra você. Como sempre, eu trazei presentes, né? Esse aqui você já pode descartar, tá bom? Não, mas esse aqui não é tão bom. Olha o que eu vou dar pra você. Meu amor, eu não acredito. Ah não, amor, mas isso aqui custa muito dinheiro. Mas é por isso que eu trabalho tanto. Parabéns. Nossa, amor, é muito lindo. Obrigada. Eu amei a cor que eu queria, amor. Nossa, obrigada, amor. Que bom que você gostou. Mas aqui, se você tá achando que eu também não comprei um presente pra você, você tá muito enganado. Na verdade, um presente físico assim eu não comprei. Mas eu mandei reservar, amor, o final de semana naquela pousada que a gente ama, sabe? Sexta, sábado e domingo pra gente poder passar lá. Tá, mas que final de semana que é? Aí é esse, amor. Amanhã. Amor, deixa eu te falar. Eu não vou conseguir. Porque eu recebi uma ligação do gerente lá do banco, que é o Vian, e ele tá com oportunidade lá pra mim e eu vou ter que viajar pra São Paulo, entendeu? Mas, amor... Ele vai acabar com o... Amor, você tem que me entender. Calma, amor, deixa eu falar. É o nosso aniversário de casamento. Será que você não pode adiar isso pra segunda-feira? Não posso. Igual sempre falo. Mas eu reservei, amor. É só esse final de semana que eu queria ficar com você. Eu falo sempre a mesma coisa. Trabalhe em primeiro lugar. Entendeu? É o que sustenta a gente aqui nessa casa. Acabei de te dar um celular, poxa. Você não tá feliz, não? Na verdade, eu já tenho que ir, entendeu? Eu já vou ter que ir. Mas você mal chegou. Você já vai ter que ir agora. Sim, eu só vim pra deixar o presente pra você. Mas, meu amor, eu queria ficar um pouco mais com você, por favor. Não vai ter jeito, meu amor. Nem vou desfazer as malas, eu já tô indo, tá bom? Não fica com raiva, não. Olha, acabei de te dar um celular, poxa. Você não gosta de ganhar presente? Gosto, mas eu gosto mais da sua companhia. Não, que companhia, poxa? Eu tenho que resolver minhas coisas, trabalhar. Entendeu? Eu vou lá que eu tenho que resolver, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Penaline? Oi? Aconteceu? Você ganhou um presente? Ganhei, Liliana. Ganhei, sim. Olha, que lindo. Que lindo, né? Perfeito. Mas o que aconteceu, Pedro? Você tá ligado, já? De novo, você acredita? Eu mandei reservar aquele final de semana naquela fazenda que a gente gosta tanto, mas ele mal chegou e já saiu. Ah, Donaline, mas eu fico assim, não, viu? Mais uma vez, Liliana. Mais uma vez, eu vou ficar sozinha. Eu tô aqui sempre com você, viu? Eu sei, se eu não fosse você pra fazer companhia, não sei o que você. Eu vou aproveitar esse celular maravilhoso. Lindo, né? Você é lindinho demais. Nunca tinha visto esse celular tão bonito desse jeito. Ele sempre compra um presente bom pra mim, mas nunca pode estar comigo. Acontece, eu trabalho, não é nada. Fala, Rihanna. Fala, Pedro. Tudo bem? Nossa, demorou, mas cheguei. Você tem. Tudo bem? Eu vou falar com você, que você me faz fazer loucura. Sai lá de Minas Gerais pra vir aqui em São Paulo. Não, mas vai valer a pena. Mas me fala aí, meu amigo, do que que você tá falando? Que investimento é esse? Então, surgiu uma oportunidade ótima que vai triplicar seu dinheiro. Ah, você tá de brincadeira, cara. Do que que você tá falando, Rihanna? Então, são ações. Aqui, ó. Vou te mostrar. Esse é o seu valor. Então, vai triplicar, quadrilificar seu dinheiro muito, muito mesmo. Mas aqui, Rihanna, deixa eu te falar. Você vai investir, você acha que eu tenho que investir todo o meu dinheiro? Você tem que investir todo o seu dinheiro. Não, mas pera aí. Eu gosto muito de você. Nós temos uma amizade, mas... Poxa, Rihanna, isso é seguro? É 100% seguro. Você trabalha comigo há mais de 10 anos. Pois é. Eu tenho um respeito muito grande por você. Mas é confiável mesmo, Rihanna? É confiável. Pode confiar. Nossa, você vai ser 100% seguro. Você sabe que eu gosto de dinheiro, né? É, seu dinheiro vai render muito. Não, beleza. Eu tenho umas reuniões, Rihanna. Eu vou precisar ir. Mas eu volto a falar com você. Mas você pode fazer... Negócio fechado. Você nunca fez nada errado, não, né? Negócio fechado. Beleza. Muito obrigado, Rihanna. Eu vou ir ver o dinheiro que está nas suas mãos. Vai render muito. Falou. Graças a Deus. Essa era a última cartada para o meu banco. Não falei. Oi, minha vida. Oi, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, como hoje é seu aniversário, eu quero fazer uma surpresinha para você. Só que, como você sabe, eu tenho que ir na empresa resolver umas coisas e eu já tinha te deixado falar do isso. Como sempre, né? Pois é. Aí eu vou lá. Aí eu vou voltar. Lá para as sete horas, eu quero você pronta que eu vou te levar para um jantar maravilhoso. Tá bom? Sei, amor. Vou sim. Tá bom, então. Sete horas eu vou estar pronta, viu? Tá bom. Quero você toda arrumada para mim, tá? Pode deixar. Vou lá, tá? Tchau, tchau. Te amo, viu? Te amo também. Ai, não acredito. E aí, como é que eu estou? Maravilhosa, minha dona. Mas é que você está indo? Ai, graças a Deus, hoje o Pedro tirou um tempinho dele para mim, sabe? Porque eu só quero trabalhar. E aí ele vai me levar para o Jantar naquele restaurante que eu amo. A roupa está bonita? Perfeita aqui. Você vai curtir demais seu aniversário e tudo. Com certeza. Mas está faltando um negócio. O quê? Batão nessa boca sua. Vamos lá, vamos lá passar. Já faziam três horas e o Pedro ainda não havia chegado. A Aline já não aguentava mais passar por aquela situação. Todos aqueles presentes e aquelas coisas não tinham valor nenhum para ela. Até que nesse dia, ela decidiu tomar uma atitude. Oi, meu amor. Oi, meu amor, Pedro. É isso mesmo que você tentou me dizer? Oi, meu amor. Você marcou comigo sete horas da noite, Pedro. São dez e meia. Não, amor, me desculpe. Eu tinha coisa para resolver lá ainda, entendeu? Lá no serviço. Calma. Poxa, a vida é meu aniversário. Você não pode tirar um dia do ano inteiro para poder passar a noite comigo? Mas eu preciso trabalhar. Você sabe disso. Você precisa trabalhar. A sua vida é só trabalhar. Você só pensa em dinheiro. É só isso. Mas, meu amor, não precisa se preocupar. Eu trouxe um presente para você aqui. Tem uma joia linda aqui para você. Ai, que lindo da sua parte, né, Pedro? Como sempre, comprando presente para mim. Eu não quero presente, Pedro. Eu não quero saber de joia. Eu quero a sua atenção, o seu amor. E você nunca pode me dar. Eu estou cansada. O que é isso, amor? Você vai fazer isso mesmo? Eu comprei para você. Parece que não vale de nada o tanto de coisa que eu te dou. Eu te dei tudo. Pedro, eu quero que você pegue todos esses presentes e faça o que você quiser. Eu não me casei para ficar sozinha, não. Cheia de presente caro, não. Eu me casei para ter um companheiro comigo. Nossa, Aline, mas o que é isso? O que você quer dizer com isso? Está doida? Eu estou cansada, Pedro. Eu não quero mais esse casamento. O que é isso? Eu não quero mais isso. Eu quero me divorciar. Eu estou cansada. Eu não quero viver sozinha. Eu quero um companheiro para a minha vida. Como assim você divorciar, Aline? Você está ficando doida? Não. Você não tem nada para reclamar de mim. Eu sou um ótimo marido. Você tem tudo comigo. Dinheiro, carro, tudo. Eu te dei carro, celular. Eu não quero nada disso, Pedro. Você não entende que o que eu quero é só atenção. Isso é o mínimo. E o mínimo você não pode me dar. Ah, eu já sei muito bem o que você quer, Aline. Você está querendo separar que você quer levar minhas coisas, né? Você quer ter o meu dinheiro, né? Você está muito enganado sobre mim, Pedro. Eu nunca me casei com você por causa do seu dinheiro. E eu não quero um real do seu dinheiro também, não. Faz o que? Eu só quero ser feliz, tá? Amanhã eu volto para pegar as minhas coisas, viu? Tá bom, então vai. Eu sei, mas aqui eu vou te falar uma coisa, tá? Você não vai ter nada. Pode esquecer sítio, você pode esquecer tudo, tá bom? Pode até deixar o carro aqui. Que você vá a pé do jeito que você quiser. Acabou. Enquanto você estiver comigo, você vai ter tudo. Sem eu, você não vai ter nada. Tá bom, Pedro. Tá bom? Tá bom. Prefiro assim. Ai, coitada, eu quero só ver. Vai arrumar trabalhinha aí na rua, tá? Faxineirinha de rua. Pode ir. Coitada. Mas se essa mulher está achando que ela vai separar... Acho que eu sou bobo. Que ela vai separar de mim só por causa de dinheiro, ela está muito enganada. Ela está querendo levar meu dinheiro, não sou bobo. Vai embora mesmo, sua interesseira. Sua vergonha. O que é isso, seu Pedro? Que escândalo é esse que está acontecendo? É escândalo. Você não viu, não? A Lina passou aqui correndo, chorando. O que foi? O que foi? Você não viu, não, minha filha? Por que? A Lina me pediu de voz, quer separar de mim agora? Mas por que ela falou isso, seu Pedro? Ah, Liliana, você sabe o que eu descobri? Sabe o que eu acho? Acho que ela está querendo meu dinheiro, entendeu? Porque eu só fico trabalhando. Eu enchi ela das coisas, acho que ela ficou não interessada nisso, entendeu? Não, senhor. Mas agora eu vou separar mesmo, não quero ficar com essa mulher não. Não, senhor, está muito enganado. A dona Lina não é desse tipo, tá? Eu vou falar uma coisa com o senhor bem sério. Eu também não vou ficar aqui não, porque sem a Lina aqui eu não fico não, tá? O que é isso? Aí, agora você também é. E você quer saber de uma coisa? Você perdeu para uma mulher boa, viu? Ah, minha filha. Sai fora daqui você também. Eu consigo viver sozinho? Ah, tá bom, viu? Até parece. Resolver isso logo, né? A melhor coisa que a gente faz, amor. Pedro? Ai, meu Deus do céu. Que desprazer. No dia do divórcio, encontrar com você. O que é isso, Aline? De mão dada, quem é esse pingueão, hein? Pedro, ele é meu namorado. Nossa, namorado. Sério mesmo, Aline? Que você abaixou de nível desse jeito. Olha para esses caras. E você, rapaz, com o que você mexe? Eu? Eu mexo com o carro. Lavando o carro, né? Só de olhar dá para saber. Não, Pedro, ele não lava o carro, não. Não, não. Nossa senhora, eu tenho pena de gente assim. Aline, o que você fez com a sua vida, hein? Nossa, hoje vai ser o maior prazer da minha vida. Assinar esse divórcio. Eu não preciso da sua pena. Vamos resolver isso logo? Ai, meu Deus. O que é que o Gustavo está me ligando? Quer ver que é para pedir dinheiro emprestado. Fala, Gustavo. Bom demais? Ah, estou bem também. Estou aqui curtindo a sua delícia. Ah, eu já sabia, Gustavo. Eu já sabia que você ia me ligar para pedir dinheiro emprestado. Não, tudo bem. É para sair com a Laura, né? É, você só sabe ligar para o seu amigo rico para isso. Brincadeiras à parte, meu irmão. Vou mandar para você ir agora, tá bom? Então, falou. Tchau. Sabia. Deixa eu mandar aqui. Cadê o dinheiro que estava na minha conta? Cadê o meu dinheiro? Não. Essa bota de brincadeira. Deixa eu ligar para o Rian aqui. Fala, Rian. Beleza? Estou bem também, meu amigo. Você não vai acreditar. Eu fui fazer aqui uma transferência para um amigo meu aqui. O meu dinheiro sumiu da conta. Como assim? Você não pode falar agora? O que é isso, Rian? Por que você está nervoso, cara? Rian, cadê o meu dinheiro? Você me... Rian. Eu estou saindo daqui para São Paulo agora. Você vai dar conta do meu dinheiro. Tchau. O que é isso? Para estar de brincadeira comigo. Rian, deixa eu te falar uma coisa. Cadê o saldo que estava na minha conta? O banco valeu, senhor Pedro. Como assim o banco valeu? O que é que aconteceu? As ações que o senhor investiu caíram. Ah, caíram? Você me falou que era seguro, Rian. Mas era seguro, mas não deu certo. Rian, você sabe a situação que você me colocou, cara? Meu dinheiro está aí. Você pode... Não está, seu dinheiro não está. O governo levou tudo. Rian, você tem noção com quem você está falando, cara? Eu vou te meter um processo. Por que você fez isso comigo? Pode processar. Eu não tenho dinheiro. O meu senhor tem dinheiro. Meu Deus do céu, cara. Como que você fez isso, Rian? Você vai se ver comigo, rapaz. Você vai se ver comigo, tá bom? Resolve a sua vida, cara. E eu quero o meu dinheiro. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Preciso comprar um carro. Como é que eu vou recomeçar a minha vida sem um carro? O problema é que eu estou ferrado com o nome sujo. Ninguém vai querer me vender. A situação está complicada demais. Vamos ver. Vou bater na primeira loja que me aparecer. Quem sabe dá certo. Adriana? Adriana? Quanto tempo, tudo bem? Tudo bem, você tá trabalhando aqui? Tô, nem sei se mais que eu tô aqui, ué Nossa, que bom te ver Mas é que, o que a gente traz aqui? Ai, Uliane, eu não sei se você já ficou sabendo da situação, do que aconteceu comigo Acabou que eu tomei um golpe, Uliane, eu perdi tudo, sabe? E depois que eu perdi tudo, eu não sei nem por onde começar Aí eu pensei que eu poderia estar enchendo um carro de morango E saindo pra vender por aí, pra ver se eu consigo fazer uma renda pra começar de novo E eu queria ver com você se vocês conseguem aí um carro pra mim Só que eu tô vendo que só tem carro mais bonito, coisa mais chique, né? É verdade, Pedro, mas aqui, quanto você acha que dá pra você estar pagando, financiando? Quem me dera? Eu não tenho dinheiro nem da entrada, Uliane Na verdade, eu queria ver com vocês se vocês conseguem pra mim me vender Mesmo no financiamento por você, sabe? Sem banco, sem nada Porque meu nome tá sujo, eu queria ver se você conseguiria isso pra mim Você poderia me passar seu documento? Eu vou olhar aqui pra você Só um minutinho Acho que tá aqui Tá aqui, ó Deixa eu ver aqui, tá? Tá bom Ai, Uliane, você poderia ter tanto conseguido isso pra mim Ainda bem que a gente tem essa amizade há muito tempo, né? É, é Eu sei que você deve ter uma mágoa minha do que aconteceu lá com a Aline Não, não Eu nem sei quem é o dono daqui, pra ser bem sincero, mas Ai, é uma pessoa muito boa, viu, Pedro? Nunca vi um papinho tão bom É, pena que eu não posso falar o mesmo sobre mim, né? Ô, Pedro, eu tô orlando aqui, tô tentando em vários bancos aqui, Pedro Nenhum, tô te dando empréstimo, sabe? O seu nome não tá muito bom aqui Ai, Uliane Mas eu queria te Sério, eu tô te implorando Me ajuda com isso Liga pro dono aí Pede ele pra Pra vir aqui, sabe? Pra ver se Se eu consigo pelo menos um carro mais velho da loja Só pra mim começar de novo A situação tá tão feia Tá bom Eu vou ligar pra Aline aqui, tá? Tá bom Tá bom Tá bom Tudo bem Senhor Jonathan Tudo bem? Deixa eu te falar O senhor tá ocupado? Ah, um pouquinho É porque tem um cliente aqui E eu acho que só o senhor poderia resolver Entendi Você poderia descer aqui, por gentileza? Ah, então tá bom Muito obrigada, viu? Aí ele vai te atender, viu, Pedro? Ah, tomara que descer É, fique tranquilo, tá? Tá bom, obrigado Que beleza documental Obrigado, Liliane Ah, o senhor Jonathan chegou Oi, Liliane, tudo bem, né? Jonathan? Pedro? Tudo bem? Oi, Liliane, pode deixar com a tendo, hein? Foi sim Então, Pedro, o que eu posso te ajudar? Jonathan Jonathan, você que é o dono dessa loja de carros? Sim, Pedro, sou eu Você esqueceu o que eu te falei aquela vez? Eu trabalhava com carros Nossa É, parece que é perca de tempo Eu não vou te incomodar mais não Você me desculpa aí Não, não, pode ficar aí, Pedro Pode falar o que você tá precisando Ah, Jonathan, eu queria te pedir desculpa primeiro Por ter falado aquilo com você E depois de toda essa situação Eu vim aqui logo na sua loja Ter que precisar de uma ajuda, sabe? A verdade é que eu tô falido Eu tomei um golpe, sabe? Eu perdi tudo, Jonathan E eu tô precisando muito Eu tava pensando em comprar um carrinho, sabe? Mais simples pra mim poder trabalhar vendendo Alguns morangos, alguma coisa na rua, sabe? Mas eu tô vendo aqui que na sua loja Você só tem carro mais novo, mais chique E eu já sei que você não vai poder me ajudar A verdade é que eu queria mesmo Era que você me vendesse um carro, sabe? Financiado, mas sem ser financiamento de banco E eu vou te pagando aos poucos Na confiança mesmo Olha, Pedro, parece que você tá se esquecendo Do que você fez pra Aline De como você me trata Foi a primeira vez que você me viu, né? Parece que as coisas simplesmente sumiram na sua cabeça Não, Jonathan Na verdade, eu não esqueci, não Ah, mas quer saber? É perca de tempo Eu vou embora mesmo Não, não, Pedro Espera um pouco A gente até trabalha com muito carro de luxo aqui Mas eu tenho uma opção ali Que talvez possa te servir Você tem mesmo? Vamos lá que eu vou te mostrar, é Então, Pedro Como você pode ver, o motor tá bom, né? Mas é isso aí, qual o tempo eu te oferecer? Não, Jonathan, vai me servir demais Muito obrigado, viu, cara? É isso aí Espero que eu te ajude aí Vamos lá? Vamos lá, fechar a papelada? Vamos lá Pois então, Pedro Espero que você tenha gostado do carro Nossa, Jonathan Só quero te agradecer A sua oportunidade, cara O que você tá fazendo por mim Esse carro vai me ajudar demais Vai começar a minha vida, sabe? Muito obrigado mesmo Você é um ser humano incrível Ah, eu espero que eu esteja sendo uma peça importante na sua vida Com certeza, cara Vamos lá Oi, amor Oi, amor Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus E você? Que bom Vai comprar um carro Mas, amor Como assim você vai vender um carro pra ele? Sim, amor Ele tava passando ansiedade Eu decidi ajudar ele Aline Na verdade Eu queria pedir perdão pra você, sabe? Por tudo que eu fiz com você aquele tempo Eu não fui um bom marido Você o tempo inteiro tentando a minha atenção E eu nunca quis te dar atenção Me desculpa mesmo Por ter feito daquilo E eu fico feliz de você ter conhecido um ser humano tão incrível igual o Jonathan Ele é um ser humano assim, fora do comum E, Jonathan Eu queria te pedir desculpas Por ter tomado aquelas Precipitadamente eu falar aquilo com você Você não merecia ter escutado aquilo naquele dia E vendo o seu jeito A forma que você trata O seu cliente E, Aline Eu vejo que você realmente é um ser humano incrível Muito obrigado por essa oportunidade, Aline Me perdoa mais uma vez Tá bom, Pedro Eu te perdono, sim Mas eu espero que você tenha aprendido a lição Sim, Aline Eu aprendi a lição E tá aqui, Pedro Sua oportunidade Mas eu só tenho uma coisa pra te pedir Que você vire homem e aprende a tratar uma mulher Vamos lá, mano O dinheiro pode comprar quase tudo Mas atenção e carinho Não tem preço Mas eu vou te pedir desculpas E aí Vamos lá, mano